Bom dia, meus amores, minhas estrelas lindas e maravilhosas! Bom dia do Vitor! Bom dia, meus amores! Gente, como vocês vão ver aí na frente, o Vitor me gravou ontem vendendo, me pegou de surpresa hoje lavando minha botinha, certo? Gente, minhas estrelas, deixa o like nesse vídeo, por favor, tá? O que o Vitor fez de errado naquele vídeo lá, eu tô explicando num vídeo que nós fizemos ontem, mas eu ainda não soltei, tá? É porque, na verdade, eu tinha já explicado, mas eu perdi a parte. Mas agora, pra quem tá chegando nesse canal hoje, eu quero dizer pra você que meu nome é Roseli, né, e esse aqui é o canal A Vida Como Ela É. Eu quero dizer pra você que eu, antes da pandemia, tinha uma empresa de transporte escolar. E, com a pandemia, eu precisei vender tudo, quebrei, vamos falar assim, quebrei. E, dali, vai, dali, vai daqui, vendi tudo pela metade, menos da metade do preço, paguei quem eu tinha que pagar e recomecei fazendo, vendendo verdura, tá? Então, vocês vão ver aí, meu filho me filmando, vendendo verdura na rua. Minhas estrelas, o pessoal que acompanha esse canal, sabe já todinho dessa história. Mas tem bastante gente nova chegando e perguntando. E responder um por um fica difícil. Então, eu tô respondendo aqui. Então, eu sou uma pessoa que, aos meus 56 anos, eu tô recomeçando minha vida, tá? Numa... De uma forma, assim, num serviço que eu nunca tinha feito, da sobrevivência, né? E eu espero que dê certo e, praticamente, tá dando certo. Então, eu sou classe pobre, né? Eu era classe média, agora eu sou classe pobre. Mas, tudo bem, porque nada como um dia após o outro e eu sei que vou me levantar. E você que tá chegando agora, vendo esse vídeo, pode me ajudar. Pode muito me ajudar. E eu peço a sua ajuda como? Se inscrevendo no meu canal. Ativando o sininho pra receber as notificações. Compartilhando meus vídeos nas suas redes sociais. Nos seus grupos de WhatsApp. Você vai me ajudar muito, muito, muito. Assistindo até o final. Assistindo até o final. Vendo anúncios, se puder. Entendeu? Porque o meu objetivo de vida agora é o quê? É que dê certo eu vender minhas verduras. E que esse canal dê certo também. Que eu consiga sobreviver aí das verduras e do canal. Hoje eu não tenho carro. A gente tem essa picapinha aqui. Que pra trabalhar tem que levar meu marido no serviço. Agora que meu filho tá aqui. Aí tem que voltar pra eu sair vender. Então, é um gasto grande. Futuramente, eu quero muito poder comprar um carro pra eu trabalhar. Não precisa ser um carro novo, nada. É pra eu trabalhar. E você fazendo isso que eu pedi. Você vai tá me ajudando. Então, eu peço humildemente e encarecidamente. Pra que você curta, compartilhe, se inscreva e ative o sininho. Tá bom? E se você aí que tá desse lado. Tiver passando pelo que eu tô passando. Perdeu praticamente tudo. Ou até perdeu tudo. Mas não perdeu a vida e não perdeu sua saúde. Então, vamos junto recomeçar. Sempre há tempo de recomeçar. E enquanto a vida, há esperança. E a gente consegue. A gente consegue. Tá bom? Então, é isso. Agora, vocês ficam com as palhaçadas que meu filho fez comigo ontem. Palhaçada não, gente. É verdade. Tô indo pra mais um dia de serviço na papelaria do Barroso. Vender minhas verduras. Onde ele abriu as portas. Pra eu poder trabalhar lá no pátio dele. Se der, eu gravo lá. E à tarde eu volto. Dizendo como foi as vendas de hoje. As vendas de ontem foram maravilhosas. Graças a Deus. Tá bom, meus amores? Minhas estrelas. E você que tá chegando agora. Seja muito, 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 muito bem-vindo. E muito bem-vinda. Super. Beijo. Paz. Gratidão. A todos. Tchau, Vitor. Tchau, gente. Eu tô concentrado aqui, olha. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Gente, eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Olha isso. Essa botinha. Eu gosto dela, hein. Não acredito nisso, não. Amo essa botinha. O que foi? Ai, lasqueira. Mas que mania que você tem me filmar, Vitor Henrique. O que que a senhora tá aprontando aí, mãe? Eu não podia perder isso. Mas é porque, meu Jesus Cristo. Eu vou lá embaixo e morrer tudo. De água e barro. Hum, entendi. Como eu vou na papelaria do barrozinho. Assim. Tá pronta já pra nós trabalhar? Nós tô prontinha. Então é isso. Só queria dar um flagrante aqui só. Já tamo indo nessa, então. Bem, eu trabalho com alface orgânico, verduras sem agotox. Tudo fresquinho. Eu colhi hoje. Os pés são bem grandão. São lindos. Você não quer dar uma olhadinha? Ah, muito obrigada, bem. Então, quarta-feira eu venho. Eu venho quarta-feira, tá bom? Tá, eu tenho cheiro verde, rúcula, chicória, tá bom? É quatro reais, mas é enorme, viu? Tá bom então, meu bem. Obrigada, tá? Por nada. Tchau. As vezes não tem gente em casa, né? A gente, a minha mãe tem um canal no YouTube e eu queria gravar, tipo, ela venderam. Não vou mostrar pra você, não. É só pelo menos o áudio e falar que a senhora quiser dar um xingo nela porque ela sumiu. Fica à vontade, tá? Eu tenho um canal no YouTube. Ah, eu não tenho. Então vai, viu? Vai. Dona Rosa. Olha a dona Rosa, que lindo. Beleza. Bom, pra senhora não precisa fazer propaganda porque ela já é cliente, né, dona Rosa? Tá. Dona? Quando eu não tenho. Rosa? Eu só li uma loucura. Aí eu falei, ah, ninguém vai comprar alface. E meu marido viajou, foi pro Paraná, me largou sozinha, eu fiquei tão triste. Falei, ah, também não vou vender, não vou fazer nada. Não vou ganhar dinheiro. Não vou ganhar dinheiro. Quanto tá? Quatro reais. Vou pegar o troco pra senhora. Ah, eu tava preocupada com a senhora. Por quê? Eu falei, ai, meu Deus, eu demorei pra ir, eu não falei nada com ela, ela vai comprar de outra pessoa. Não. Rosa, fala para o parceria. Olha lá. Ô, Glória, pode deixar que eu vou. Obrigada, viu, dona Rosa. Quarta-feira eu tô de volta. Agora é sério, agora quarta eu venho mesmo. Agora quarta. Agora quarta aqui, ó. Ferro, prego, batido, ponta, virada. Tá bom? Obrigada. Obrigada, viu? Obrigada. Deus abençoe a senhora. Obrigada, viu, dona Rosa? Nada. Vamos ali ver essa dona Romilda aqui, é, Victor? Vamos. Eu já vou aí, viu, Mônia? Tá bom. Hoje eu tô com sorte. Graças a Deus. Vendemos bastante. Graças a Deus. Graças a Deus. É que eu sou o amuleto da sorte, né? Ah, é? É porque você tem o seu filho. Meu filho. É muito lindo, então é ele que faz. É. Tá vendo? Tá vendo? É verdade. Bom dia, viu? É bonito. Vai falar que é bonito e é feio. Então obrigado, viu? É verdade. Tenha um bom dia. Obrigada. Obrigado. Ai, calor. Vamos ali dentro da dona Romilda. Pode ser que ela queira, pode ser que não, mas nós temos que ir, né? Vou forçar. Pode aparecer você no vídeo aqui, André, ou não? Pode. Pode? Ó, o nosso amigo aqui que trabalha, onde a gente faz a compra das mudinhas e a Roseli aqui querendo que não para de trabalhar, né? É porque ele ainda tá um pouquinho inseguro, então eu tô ajudando ele, né, André? Que eu sou o craque. O craque que você colocou agora? Quero. Ó, gente, olha que beleza. Aqui, ó, gente, coentro, ó. Ah, tem mesmo. Tem até aqui, ó. Ah, não, mas... É, tem até aqui. É, um, dois, três. Você quer que eu corte? Corta, por favor. Eu forço quando, assim, né, só dando dica, né? Aí você força pro lado do cliente, entendeu? Que daí se cortar um pedacinho da coisa, é o cliente. Eu espero que seja um cliente legal aqui. Porque, na verdade, é um negócio inchado isso aqui mesmo, né? Eu devia fazer com um pouquinho mais de espaço. Mais alguma coisa? Acho que é só, André. Isso aqui é pimenta? É. Pimenta eu vou levar... Vou levar um pouquinho. Que pimenta que é essa? Pimenta, dedo de moça. Quanto que tá a pimenta? Não sei como é que é que é que eu... Vamos me perguntar, anda lá. Vai levar pimenta, mãe? Vou. Isso aqui acho que é de loja, será? Mas eu não vou levar os lojas. Não, porque eu tenho isso lá. Tenho que esperar pra ver se vai dar certo. Então já vai finalizar o vídeo aqui pra turma? Vai. Já vai finalizar aqui? Não sei, lá em casa não é finaliza. Eu acho. Então até já, já, pessoal. Acho que só isso, viu, André?